Agora será recarregado o cartucho colorido HPC1823A. Neste cartucho será introduzido uma quantidade máxima de 10 ml de tinta em cada refil. É necessário fazer um furo com o furador nesta região do cartucho. Faça três furos, em seguida com o cartucho nesta posição, este é o refil azul. No meio, você introduzirá lentamente no máximo 10 ml de tinta azul. No meio, você introduzirá 10 ml de tinta vermelha. É comum, faça devagar para evitar vazamento. Deste lado do cartucho, introduza 10 ml de tinta amarela. Após introduzir uma quantidade máxima de 10 ml de cada tinta, observe a parte inferior do cartucho do cartucho no jato, que pode ocorrer um vazamento pelo jato. Colocando o cartucho nesta posição, limpe o cabeçote com papel toalha, até parar o vazamento. É importante notar que nos cartuchos coloridos, geralmente acaba primeiro uma das cores. Portanto, você colocará uma quantidade máxima de 10 ml. É comum, no entanto, quando você estiver colocando a tinta, quando a seringa acusar 5 ml, começar a vazar pelo cabeçote ou pelo orifício superior. Caso isto aconteça, pare de injetar tinta. Isso significa que este refil não teve o uso completo dos 10 ml. Portanto, pare e faça novamente a limpeza do cabeçote. Após dada a recarga, com a pistola de cola, cole os três orifícios. Depois, você pode fazer um trabalho mais artístico. Pronto. O cartucho está pronto para ser utilizado.